Eu sou Florencia, eu sou da Argentina, de Buenos Aires. Toda minha vida eu tive problemas na saúde bucal. Eu nasci com cinco agenestias, que são peças que de nascimento eu não tinha. Toda minha vida eu fui para o dentista, eu fiz um monte de tratamentos. Eu fiz oito anos de tratamento de aparelho. Daí quando eu fiz 18 anos, comecei a fazer implantes. E aí tudo começou a dar errado. Na Argentina não tem muitos bons dentistas. Eu fiz de tudo, eu fiz implantes, eu fiz todos os tratamentos que você pode imaginar. Aí quando tudo começou a dar errado, eu nunca acreditei que eu ia ter o sorriso que tenho hoje. Eu achei a Clínica Vioto aí olhando no Instagram. Eu falei, nossa, lindo, muito natural. Eu achei pelos famosos, que eu gosto muito do funk. Eu falei, nossa, todos os brasileiros que eu conheço tem o sorriso perfeito. Aí, se tem o sorriso perfeito, eles devem ter muitos bons dentistas. Desde que eu achei a Clínica Vioto, eu falei, eu tenho que ir lá e com certeza vão mudar meu sorriso. Quando eu tomei o voo para o Brasil, eu vim chorando. Cheguei chorando, falando, nossa, será que vai dar certo? Com a esperança, né? Eu sabia que ia ser muito difícil porque eu tinha muitos problemas. Eu não tinha dente. Não tinha dente. Então, na minha vida, eu tinha a prótese, né? Fala prótese. Eu tinha prótese. Eu ia para o colégio. A prótese caía. Aí eu não dava para ir para o colégio, né? Não dava nem para comer. Eu saía e saía o dente voando para todo lado. Já tinha me acostumado, né? Mas bom, cheguei aqui e em um mês fizeram tudo o que na Argentina, em toda a minha vida, não conseguiram fazer. Eu fui para todos os dentistas, melhores dentistas, até o dentista do Maradona, né? Que você fala, tem que ser bom. Mas não dava certo. E aqui com a tecnologia, os dentistas são todos aqui os melhores profissionais. Eu fiz de tudo aqui. Eu fiz tratamento de endodontia. Tinha muitos problemas, né? Não só estéticos, mas a saúde e o cal. Eu cheguei justo no tempo até eu estava justo de perder todos os dentes, né? Em um mês e meio, eu fiz todo o sonriso e ó... Mudou minha vida. Mudou minha vida, não só estética, né? Para mim foi saúde, saúde mental, para sociabilizar, né? Antes eu nem conseguia sorrir. A minha mãe falava, você nunca sorri. E agora eu posso sorrir, né? Eu estou muito agradecida para a Clínica Vioto, para o Dr. Vioto. Todos os doutores que me acompanharam nesse processo, né? São os melhores do mundo. Não é porque eu estou aqui, mas eu acho que escolhi realmente a melhor clínica do mundo. Porque o meu caso é complexo. Se eles conseguiram fazer meu sonriso, conseguem tudo.